Sacando a Rondon, começa Brasil e Itália, começa o grande clássico, já tem galera fazendo ola Levantamento veio baixo pra Sheila, teve que jogar pro outro lado, aí veio a Bozzetti, levantamento, entrada de rede, brigou por lá E acabou passando essa bola, primeiro ponto, o time italiano, ela vai forçar o saque, vem pancada, pancada, bala pequeno Fabilda no levantamento, pra Jaque, manda a bola no fundo, Bozzetti faz a defesa, Rondon no levantamento, entrada de rede, diagonal, pancadaça da Pitilini, não deu pra Fabi Vamos secar o saque dela, agora sacando na bola pequeno, Fabilda no levantamento, essa bola da Thaísa de primeiro tempo, deu defesa Rondon no levantamento, Pitilini, fica no bloqueio, mas a bola vai pra fora, a Itália abre 5, galera que tá mudando de canal e tá chegando Saque da Thaísa, olha o levantamento da Rondon, Pitilini 20º ponto, Rondon pro saque, vem a levantadora, sacou na Jaque, Fabiola, levantamento, agora foi bom pra Thaísa, bloqueio italiano, amorteceu, Rondon, joga pra entrada de rede E aí foi esperta a Pitilini, bola veio baixa, ela jogou em cima do bloqueio brasileiro, a Itália passa em cima da Jaqueline de novo Fabi fez a inversão de manchete pra Priscila, só jogou do lado de lá, vem do fundo Bozzetti, fica no bloqueio do Brasil Rondon na resposta pra Pitilini, bloqueio triplo brasileiro, toca no bloqueio e sai Seis pessoas, quando o Mazei estiver dentro, só mais duas Sheila fica no bloqueio, o Radavés é mau Torce junto, Fabiana no saque, a galera tem que curtir a página do vôlei aí também pra levar a camisa do Giba Bola dentro da Pitilini, bola dentro Tempo que chegar a 30 mil Outro saque da Rondon, Dani Lins, Sheila Deu defesa, voltou, tentou dar bola de cheque a Denízia Se precipita a Denízia Pitilini, toca no bloqueio do Brasil, não vai dar pra chegar não Não deu pra Jaque 23, o esporte interativo vai mostrando ao vivo Galera chegando e ficando por aqui, torcendo pelas meninas A Denízia, levantamento da Dani Lins, não foi bom Aliás, bola dentro agora da Pitilini, definitivamente São Bernardo do campo Bom saque da Fabiana na Bozzetti, essa bola vem pra entrada A Hortolani fica no bloqueio brasileiro Vem contra-ataque, vem a bola do fundo agora com a Pitilini Ah, Fabiana É só pra participar aqui das transmissões, não Tem muita coisa legal, tem fotos, tem vídeos É o baú do Rada Tem que entrar lá e curtir Aí a página do Radamés na tarde E ó, tão me avisando aqui Vamos ver a Paula Veio do fundo Veio do fundo, mas a Foley conseguiu passar de volta Vamos caprichar, Fabiola No levantamento Jaqueline, entrada de rede Pega o corredor Que defesaça da Bozzetti Que defesaça Pitilini, bola dentro Tão me informando aqui Que a página do... Sacando Thaísa pro Brasil Bom saque da Thaísa Quebrou lá o passe da Pitilini Ela vem pra atacar essa bola do fundo Deu defesa com a Jaque Fabiola Levantamento foi bom não, hein Thaísa só passou Anzanello Levanta a central a Italiana Vem aqui Pancada na saída de rede Com a Pitilini Furando o bloqueio Está de interativa em TV aberta Sacou Anzanello Sacou a Fabiola Inversão aqui pra Fabiana Bloqueio Italiana Amortece Rondon No levantamento pra Pitilini Fica no nosso bloqueio Vai pra fora 3x3 Uma boa notícia Ele manda dizer que a ama Opa Amor é lindo Beijo pra Dona Fran Pitilini Atacando essa bola aqui Pela entrada Sim, só o Bernardo do campo Pum, saque da Fabiana Complicou um pouquinho Lá a recepção Ortolani Estava longe da rede A Sheila fez uma baita De uma defesa Ela voltou pro lado italiano Pitilini por cima do bloqueio Chegou a Paula Pequeno Na cobertura Vamos Jaque Em cima do bloqueio da Itália Complicou pra elas também Paula Pequeno Trabalha a Fabiola No levantamento Entrada de rede Jaqueline Defesa no fundo Levantamento da Rondon De manchete pra Pitilini Explora o bloqueio brasileiro Agora sim Sacou a Pitilini Ah, ex Ô Paula Saque da Mari Na Pitilini Estão sempre buscando a Pitilini Levantamento não foi bom Da Rondon A Pitilini Jogou em cima do bloqueio Que bola que a Sheila Foi buscar Gigante Sheila Contra-ataque Pitilini Olha o bloqueio Conseguiu passar a Pitilini Galera pé de ex Fabiana Esse saque tático Levantamento pra Pitilini Passando de novo Pelo bloqueio Lúcia Bozzetti Sacou da Fabi Fabiola no levantamento Sheila fica no bloqueio Vamos pro Tydre 26 a 24 Sacou a Sheila Na Bozzetti De manchete Levantamento pra Pitilini Pega do corredor Defesaça da Sheila Fabi Ah, esse toque na rede Tirou a Fabi da bola Saque da Jaqueline Nadir Genaro O esforço dela valeu E tal Mas não adianta Pitilini A bola boa Diagonal 10 a 8 Levantamento da Rondon Pitilini Não deu defesa Pancada lá em cima Da Jaque Meu Deus do céu Não é um saque A Hortolani Hortolani Sacou na Jaque Bola de cheque De novo Ah, meu Deus do céu Pitilini Quando você tá receio